A ansiedade toma conta de toda a nossa equipe Apenas dois dias para o Carnaval de Salvador Os ajustes finais estão sendo feitos E a gente aqui não vê a hora de abrir os portões e as câmeras para todo mundo Ai, 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 ei, 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 ei Se você fosse sincera Agora Eu já falo por que era Agora O seu papo é minha Minha religião Para a gente calma Para onde eu te ensinou Você teria minha cara Eu já falo primeiramente Você é uma figura É um pai da sucesso então, lembra? Música do carnaval Sacola de arrozeira, balança a poeira Sacola de arrozeira, balança a poeira Sacola de arrozeira, balança a poeira Foda-se, balança a poeira Corre, bate, corre, bate 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 Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Vem, vem, vem Samba, 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 samba Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.